Salve, salve meus amigos do YouTube! Mais um vídeo aqui para a série Aproveitando o Ócio, eu sou o João Braulio. Então essa série nada mais é do que literalmente Aproveitando o Ócio, ok? Estou aqui na escola de música, faltou um aluno, então nesse momento sem fazer nada eu posto um conteúdo, eu agrego valor e honro você que está aí curtindo meus vídeos, inscritos e inscritos no meu canal, beleza? Então vamos lá, vou falar um pouco sobre os acordes dominantes. Notas que você pode aplicar a esses acordes, para eles soarem mais interessantes, notas de tensão que você pode estar colocando, né? Décima terceira, quando eu coloco treze, quando eu coloco bemol treze, quando eu coloco nona, bemol nove, sustenido onze, ok? Quando ele vira sus, né? Que eu coloco a quarta no lugar da terça. Então vou falar um pouquinho sobre isso, a forma que eu penso sem teorias, ok? Eu vou falar a maneira prática para você agregar e já colocar nas suas harmonias. Então vamos lá! Vou começar falando sobre a tensão de décima terceira. Eu vou falar todas as resoluções de Lá, ok? Quinta vai ser o meu acorde Lá. E a minha resolução vai ser o acorde Ré. Então cinco é o Lá e um é o Ré. Eu vou começar falando um pouco sobre a resolução maior. Então suponhamos que eu estou aqui no Lá, sendo o meu quinto grau. Lá com sétima para cair no Ré maior. Se eu colocar a décima terceira, eu tenho que colocar uma décima terceira maior, ok? Por que décima terceira maior? Porque a décima terceira vai ser a terça do meu próximo acorde. Então se eu coloco décima terceira maior e vou para um acorde maior, a minha terça já está aqui no jeito. A décima terceira do Lá é a terça maior do Ré maior. Agora, se eu fizer bemol treze, subentende-se que eu vou para um acorde menor. O que antes era bemol treze no Lá, agora é a terça menor do Ré. Então, olha que interessante. Dois, cinco, um do Ré maior. Agora Ré menor. Bémol treze. Ré menor. Ok? Agora eu vou falar um pouco sobre o Sus. Eu gosto muito de aplicar essa sonoridade do acorde Sus para ir para o acorde maior. Muita gente fala, ah, é Sol com baixo em Lá, né? Aqui é o Sol com baixo em Lá. E aí eu resolvo no Ré. Não deixa de ser, ok? Mas na verdade é que eu estou pensando num Lá com sétima, com nona e quarta. A quarta no lugar da terça. A terça estaria aqui, ó. Dó sustenido. Eu coloquei a quarta, Ré, no lugar. Agora eu coloco a terça. E resolvo. Ré com sétima maior. Ok? Soa bem interessante, né? Sus. Sétima e nona. Aqui não deixa de ser um acorde com sétima e nona. Aqui é Sus. Aqui é sétima e nona. Ou eu posso fazer bemol nove. Ok? Lá, a sétima, Sol, bemol nove. Ok? Bemol nove aqui, a si bemol e a terça. Faço bemol nove quando eu for para um Ré menor. Agora eu vou para o maior. Eu não preciso nem fazer o dois menor se eu for usar o Sus. Eu posso usar o Sus como um subdominante. Aí eu coloco a terça de volta. Dominante. E resolvo. E agora eu já falei sobre o 13, o 9 e eu vou falar sobre o Sustenido 11. Esse acorde aqui nada mais é do que o meu quarto grau do campo harmônico menor melódico. Por conta disso, ele não vai ter uma função aí propriamente de preparação, né? Dominante para o 1, né? 5, 1. Então a gente acaba utilizando ele muito para resolver acordes de sub-5, ok? Que é aquele dominante que aparece meio tom acima da resolução. Então suponhamos que a minha resolução é Sol maior ou Sol menor. Repara que a quinta do acorde é o Sustenido 11 do Lá, ó. Tanto faz, Sol sustenido maior ou Sol sustenido menor, a quinta é a mesma, que é o Sustenido 11 do Lá. Em Garota de Ipanema acontece isso. Sub-5 aqui, ó, no final. Sol bemol com Sustenido 11. Para resolver o Fá. Sub-5. Ok? Então essas são algumas das resoluções, né? Dos incrementos que nós fazemos nos acordes dominantes, os mais comuns que eu vejo, ok? Você pode estar agregando mais algumas situações, mais algumas notas de tensão para encorpar mais. Existem outras possibilidades que você também pode agregar, o acorde dominante, outras escalas. Enfim, aqui eu estou falando mais do básico, do que mais aparece aí, o que você já pode começar a fazer nas suas tocadas aí, nas suas harmonizações ou reharmonizações. Beleza? Se você curtiu, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no meu canal. Tem um link aí embaixo na descrição para você ingressar no meu grupo do Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos aí semanalmente para a galera. Tem o meu e-book gratuito que você pode baixar entrando no meu site que está aí embaixo também, ok? E é isso aí, não deixe de postar o seu comentário falando se você gostou, falando da sua dúvida ou postando a sua sugestão de vídeo, enfim. Beleza? É isso aí, valeu!